Que judeus e gentios formam um só povo e que os gentios são co-participantes da promessa. Não porque Yeshua veio para o que era os seus e os seus não receberam, então Deus pensou, ah, bom, enviei meu filho para os meus. Eles não receberam, então eu vou fazer ciúme neles e vou enviar o meu filho para os gentios. Boa ideia! O plano da salvação dos gentios já estava distribuído pelos profetas. Um plano que você precisa conhecer, um plano que talvez você pense que você conhece ele, mas você não conhece. Se conhecer o plano de Deus, você certamente vai saber quem é Efraim e Judá, qual é o plano que Deus usa, o papel que Efraim e Judá desenvolvem no reino de Deus. Você não iria fazer separação entre judeus e gentios, você não iria tirar a igreja da profecia mais importante da Bíblia, que é as 70 semanas. Você não iria entrar em contradição, porque quando você retira a igreja da profecia mais importante da Bíblia, você automaticamente entra em contradição. Porque por um lado você afirma que os gentios receberam a expiação, justiça eterna, que os gentios recebem tudo que foi prometido ao povo de Israel, mas por outro lado você fala que é somente sobre o povo judeu, as 70 semanas. Mas é justamente as 70 semanas que traz esse efeito de salvação, de justiça eterna, de tudo o que nós precisamos para se encontrar com o Senhor. É as 70 semanas, por isso que ela é a profecia mais importante da Bíblia. As 70 semanas cuida de revelar a primeira vinda e a segunda vinda de Yeshua. Ela é a profecia mais importante da Bíblia, porque dentro dela cabem todas as demais profecias antes do milênio. Ela cuida de revelar tudo isso. E se você estuda ela com as festas, você vai enxergar muito mais do que você pensa que a escritura está dizendo. Muito mais. E se você pega algumas palavras hebraicas para estudar o profeta Daniel, entendendo, se aprofundando, pesquisando mesmo, você vai ver que a palavra é incrivelmente perfeita. Eu não teria coragem de retirar a igreja das 70 semanas e de falar que ela é distribuída, recortada somente sobre o povo judeu e ao mesmo tempo dizer que os gentios são participantes das maravilhas que ela estabelece na terra. Eu não teria coragem de falar isso porque isso seria contradição. O que eu tenho coragem de fazer é provar que o povo de Daniel é também gentios. Isso eu tenho coragem de fazer e tenho prova nos profetas. Tudo isso que eu falei está dentro da primeira contradição. A segunda contradição que nós iríamos encontrar, baseada nessa interpretação que foi ensinada para você, é que as 70 semanas traz sobre a terra, sobre Jerusalém e sobre o povo de Daniel, a unção do santo dos santos. E você vê que realmente, de fato, o ponto de partida que Deus está dando para a contagem é um santuário terrestre. Verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ungido ao príncipe.